Pessoal, o netinho do Lula está indignado porque as pessoas estão chamando o vovôzinho dele de ladrão. E ele gravou um videozinho desafiando as pessoas a apresentarem provas contra o vovô Lula. Dá uma olhadinha aqui no que disse o netinho do ex-presidiário. Eu demorei muito para fazer esse vídeo aqui porque eu estava precisando cuidar da minha sanidade mental para falar sobre isso antes. Mas eu vou falar de uma forma bem serena para ver se todo mundo entende. Eu queria falar sobre uma das maiores mentiras já contadas na história desse país, que são as mentiras contadas sobre o meu avô. Faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo mundo, todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. É um desafio até simples, na verdade, porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim encontrar essas provas, não é? E tem um lugar que eu acho que é bom de começar. Vou até dar uma dica aqui. Liga para o trouxa do Moro e para o trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. O Dallagnol, inclusive, diz com todas as letras. Não temos provas cabais. Temos apenas convicção. Nem no processo em que ele foi preso em 2018 apresentaram alguma prova. Não tinha prova contra o meu avô. Denuncie se você tem a prova. Se você tem absoluta certeza que o meu avô é um ladrão, denuncie. Mostre para a justiça que você tem certeza e que eu, esse moleque que está falando aqui na internet, está errado. Cale a minha boca, mas mostre a prova. Para quem apresentar as provas contra o meu avô, vai virar herói nacional da direita de um dia para a noite e vai ganhar muito dinheiro. Você pode ter certeza disso. Então, é uma piada, né? O netinho do Lula... Bom, primeiro que ele começa falando ali, ele está cuidando da sanidade mental. Fica tranquilo, neto do Lula. Todo petista tem esse problema de sanidade mental e eu acho que não adianta tratar muito, não, porque vocês são incuráveis. Essa doença é incurável. Esquerdismo é uma doença incurável. Então, não adianta você tratar. E, segundo, em relação às provas, você não vai também encontrar, ninguém vai mais encontrar essas provas, até porque elas foram destruídas. Esse netinho do Lula, eu não sei se ele é filho do Lulinha, aquele que é o Ronaldinho dos negócios, como diz o Lula, aquele que era catador de cocô de elefantes e transformou-se num grande empresário, cara, hoje é rico. Então, esse cara aqui cresceu em berço de ouro às custas do nosso dinheiro e agora vem desafiar as pessoas a apresentarem as provas. E, como eu disse para vocês, essas provas, elas não existem mais. Aqui no All Notícias, alvo de polêmicas, planilhas de propinas da Odebrecht foram apagadas no Ministério Público Federal. E está aqui os HDs, aqui uma broca, aqui, ó. Aí está escrito embaixo ali, ó, broca de aço utilizada para destruir os HDs que tinham os dados de pagamento das propinas da Odebrecht. Então, elas foram literalmente destruídas lá no Ministério Público Federal, utilizando-se ali de uma broca de aço para acabar com os HDs, né, e sumirem com todas essas provas. E aí vem um netinho do ex-presidiário pedindo para as pessoas apresentarem provas. Mas eu vou deixar, então, o Palocci, que era o braço direito do Lula, era o ministro braço direito do Lula, o Palocci dizer, então, o que ele achava de tudo o que estava acontecendo. Foi uma situação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato, e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Mas o vovozinho do menino também não é só um ladrão, ele também é um grande mentiroso. E ontem, dia 1º de abril, nós comemoramos o Lula Day, o dia do Lula, o dia da mentira. E ninguém melhor do que o Nicolas Ferreira para dizer quais são as principais mentiras que o Lula já contou até hoje. Hoje é 1º de abril, mais conhecido como Lula Day. Eu confesso que não foi fácil reunir quase que todas as mentiras do Lula, mas aqui vão elas. Em primeiro lugar, a clássica, quando o Lula fala que basicamente inventava números e ficava por isso mesmo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem uns 100 milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminou de falar, o Jaime Lely falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E dá pra perceber que é uma prática meio comum do Lula inventar números. No Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer. 800 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Ele ainda teve a pachorra de comparar o investimento tecnológico como se fosse um investimento inútil. Isso não toca na nossa consciência? Quando o cara quer fazer um foguete pra ir pro espaço passear, ver se tem um lugar melhor pra ele morar, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade do alimento daquele, de emprego, da casa, da moradia? Não seria possível? Logo o cara que tem 7,4 milhões de patrimônio e que já gastou mais com o cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Isso sim pra mim é hipocrisia. Falar mal do capital, mas ter esse patrimônio. E falar pra melhorar a qualidade de vida das pessoas usando o dinheiro das pessoas com ele mesmo. Nós, seres humanos, humanistas, temos que ficar indignados com a desigualdade. E o que dizer então, Lula, das pessoas que gastam um bilhão de reais do pagador de impostos somente em um ano com viagens? E essa apelação pro sentimento das pessoas só pra poder ganhar voto não é de agora. Se é o final do meu mandato Se quando eu terminar esse mandato Todos os brasileiros tiverem a possibilidade Tomar café da manhã Cada brasileiro estiver tomando café Almoçar e jantar Estiver almoçando e estiver jantando Terei cumprido a missão da minha vida Terei cumprido a missão da minha vida Mais de 20 anos separam os dois vídeos E basicamente a promessa não se cumpriu Até mesmo que ele continue usando as mesmas técnicas lá do passado que deram certo Comprar as pessoas pela lábia E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja E eu digo todo dia Nós vamos voltar a comer picanha Tava aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha A gente mastigar aquilo e tomar uma cervejinha gelada É tudo que o povo quer E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja E depois teve a cara de pau dizer que não era muito bem assim picanha Era um bife de soja Na verdade eu não estou prometendo churrasco O que eu estou tendo é que a gente não vai voltar Ah, você não vai fazer churrasco? Não, a gente vai voltar A gente vai voltar a recuperar a economia desse país Para que o povo possa, sabe, no final de semana Convocar a família e comer um bife de soja Um pastel de caju, qualquer coisa O fim das contas entregou abóbora Uma abóbora E não satisfeito ele deu essa justificativa aqui Sobre pessoas passarem fome no Brasil E se nesse país a gente produz alimento demais E tem gente com fome Significa que alguém está comendo mais do que deveria comer E quem lembra quando ele disse que ele era contrário ter amigos no STF Não é prudente, não é democrático, um presidente da república Querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos Você não indica o ministro da Suprema Corte Para ele votar favorável a você ou te beneficiar Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo Não só pelo papel que ele teve na minha defesa Mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará Num grande ministro da Suprema Corte desse país E além do Zanin, indicou também outro amigo, Flávio Dino, para o STF Sim, esse aqui é o Flávio Dino Eles são amigos desde quando o Flávio Dino era má Isso era o que aconteceria se eu tivesse terminado essa frase Mas continuemos Lembra que ele também disse isso? Vou fazer uma coisa para você Vou fazer um decreto Acabando com o seu sigilo de 100 anos Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos Eu vou fazer um decreto, assinar Para saber o que esse homem esconde por 100 anos E agora eleito, adivinha Adivinha Ele meteu o sigilo de 100 anos Em mais de 1.332 pedidos É tanta mentira Que ele se contradiz toda hora Eu quando namorava Muito tempo atrás no Xambuco Eu tinha uma garruxinha 22 Agora escuta Quem é que quer comprar arma É o clima organizado E algumas pessoas que eu não quero fazer bem para ninguém O cara até chegou a culpar o Bolsonaro pelos imóveis que foram perdidos lá na Alvorada Só que adivinha Não estava perdido Estava lá E ele encontrou Depois de 10 meses E ele ama dizer que não é corrupto e que nunca roubou nada Diga, diga O que eu roubei? E para não falar Ah, é o Nicolas que está acusando ele Eu vou deixar o Antônio Palocci Ex-ministro do Lula Falar então No fim do seu segundo mandato Aí ele preparou sua aposentadoria Recebeu 300 milhões de Aldebrecht Numa conta corrente de disponibilidade Recebeu seu sítio Que foi feito Combinado para seu uso O apartamento do qual já foi condenado Eu pessoalmente Ludei Patroço de 50 mil reais Algumas vezes Ao presidente Lula E não tem como brigar com a realidade Lula foi condenado há 12 anos e 11 meses Por corrupção e lavagem de dinheiro Na ação da Lava Jato Depois da história você já sabe Basicamente o STF Descondenou o Lula E aí tem gente que fala Ah, a Lava Jato foi tudo uma maçã Tudo uma mentira O Lula é inocente Não Até mesmo porque já foram 25 bilhões Que já retornaram aos cofres públicos E dinheiro desviado Durante os governos petistas Se teve devolução de dinheiro roubado É porque alguém roubou E depois de tudo isso Ele ainda tem a coragem de dizer isso Se tem uma coisa que eu me orgulho Nesse país E não baixa a cabeça para ninguém É que não tem nesse país Uma viva alma Mais honesta do que eu E o que eu quero mostrar nesse vídeo É que a mentira Ela tem poder Obviamente não mais do que a verdade Mas ela também faz o seu estrago Até mesmo porque para para pensar Num país com 220 milhões de pessoas Será que não tem ninguém melhor Para dirigir o nosso país Do que esse cara? Mas por que afinal de contas isso acontece? Porque as pessoas preferem mentiras Que acalentam o coração E acalmam os seus ouvidos Do que verdades que confrontam Que algumas das vezes vão ser amargas E ruim aos ouvidos Mas que no final das contas Vai fazer você enxergar a verdade E por fim Deixar esse vídeo aqui Que se tem um dia Que minha alma foi lavada Foi esse dia Mentiroso Ex-presidiário Traidor da pátria Tá aí então Além de um grande ladrão Um grande mentiroso Talvez o maior ladrão E o maior mentiroso Que o Brasil já teve Mas é como disse o Nicolas Tem gente que prefere Ouvir mentiras doces Que verdades amargas E o presidente Bolsonaro Ele sempre disse verdades Apesar delas serem Às vezes amargas Ele dizia sempre a verdade Prezava mais pela verdade Que pela mentira O que é o contrário Deste ladrão mentiroso Que sempre pregou A mentira E ele mesmo confessa Em vários vídeos que vocês viram Ele confessa que ele é Um grande mentiroso E aí você viu aí A resposta do netinho Do Lula Que é as provas Você viu aí o Palocci Em duas situações Eu mostrei o vídeo Mais completo Depois o Nicolas mostrou Também um compilado ali O Palocci dizendo O que que o ex-presidiário Fazia em relação À corrupção Então tá explicado Tá explicado As provas foram Foram destruídas O dinheiro Os 25 bilhões Que foram recuperados De dinheiro público roubado Estão sendo já Aí devolvidos E vão ser todos Devolvidos aos ladrões Novamente E eles já estão Aí no poder de novo Inclusive a Lodebrecht Que mudou de nome Agora chama Novanor Já está participando De licitações Para fazer obras Novamente E a gente sabe O que que vai acontecer E agora não vai ter Ninguém mais Que vai ter coragem De enfrentar o sistema Como foi O período da Lava Jato E eles então Agora vão nadar De braçada Em mares tranquilos Então pessoal Peço a vocês Que observem E se já estão inscritos Aqui no canal Se não tiver Clique no botão Inscrever-se Se inscrevam Deixa aí o seu like Faça os seus comentários Nós nos vemos Numa próxima oportunidade Fiquem todos com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau